Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho aí com vocês. Hoje eu vou compartilhar como eu estou fazendo aí esse limpador aqui potente para limpar. Nós podemos limpar a chão, podemos lavar banheiro, podemos lavar aí nosso quintal, nossa varanda. Você pode usar ele para lavar a casa, você pode lavar a pia do banheiro, o vaso sanitário. Então ele serve para você, é um multiuso assim, sabe? Sem contar gente, que vai deixar aí limpo, higienizado, desengordurado, é muito bom. E é bem fácil de fazer, então vamos lá. Vou usar 50 gramas de sabão. Eu, como eu já falei aqui, eu gosto muito do sabão azul, porque aí tem ativos que realçam a brancura e eu acho que limpa melhor. Essa barra tem 200 gramas, eu vou tirar aqui 50 gramas, tá? Vou cortar normalmente. Vou ralar. Eu fervi 1 litro de água e agora eu vou jogar um pouco dessa água aqui para dissolver sabão. O restante de água que sobrou, eu vou dissolver 4 colheres de sopa de sabão em pó. Gente, não precisa medir não, tá? Você divide só esse 1 litro de água fervendo aí, coloca um pouco para dissolver o sabão e um pouco para dissolver o sabão em pó. O sabão em pó vai ajudar aí na limpeza. Dissolveu, agora eu vou adicionar uma mistura à outra. No caso, um sabão a outro. Só que ele já deu uma boa engrossada, né? Devido aí ao sabão em pó. Agora eu vou adicionar aqui mais 1 litro de água. Essa água aqui é em temperatura ambiente. O produto está bem morninho. Agora eu vou deixar ele descansando aqui, gente, só para ficar totalmente frio. Então, gente, em outro recipiente eu vou adicionar mais 1 litro de água em temperatura ambiente. Vou colocar 100 ml de vinagre de álcool. O vinagre de álcool aí para desengordurar, para desinfetar, para remover odores e para auxiliar aí na limpeza pesada. Vou colocar 200 ml de detergente para ajudar a desengordurar e para ajudar aí a dar espuma e também na limpeza, né? Para usar isso daqui, você pode usar qual você quiser. Pode usar o neutro de coco. Vou utilizar o suco de 1 limão. Esse limão é bem grande, gente. Se você tiver limão pequeno, utilize 2. Vou colocar o suco do limão. O limão é um poderoso desinfetante, é desengordura, é auxiliar aí na limpeza pesada, elimina odores. Está bem frio aqui, tá? O sabão. Já ficou assim. Agora eu vou mexer aqui um pouco. E vou adicionando aos poucos a mistura aqui que eu fiz. O cheirinho de sabão, tá? O cheiro fica bom. Você pode aplicar, lavar o chão, lavar dentro da sua pia. Lavar a bancada, lavar dentro da sua pia para dar brilho, para desengordurar. Pode lavar o banheiro, tá? É um produto muito bom, gente. Rendeu bem. E agora vamos lá fazer o teste. É um sapete aqui cheio de 2,5 litros. E no sapete aqui tem quase 1 litro. Rende aproximadamente, gente, 3 litros e 300, 3 litros e 350. Toda vez que você for usar, lembre-se de... Não precisa sacudir para ficar cheio de espuma, não. Você mexe assim um pouco, tá? Só mexer assim, ó. É bom deixar um espaço aqui em cima, né, gente? Para dar para mexer, daquela mexida básica. Então, gente, eu varri, mas está bem sujo aqui. Aqui precisa lavar mesmo. Aí eu vou demonstrar aqui para vocês. Vou pegar aqui o produto. Eu peguei o que eu coloquei menos na garrafa, não é? Vou jogar aqui um pouco. Eu jogo, passo a vassoura, esfrego. E não precisa jogar muito, não, tá, gente? Joga só um pouco, porque tem bastante produto, assim. O sabão, sabão em pó, detergente. Então, tudo para limpar. Então, não precisa de uma grande quantidade. Agora eu vou esfregar com a vassoura. Joga um pouco de água. E aí Se inscreva. Olha aí, gente. Bastante sujeira. Agora eu vou jogar água normalmente, tá? Você prossiga aí com a sua limpeza, como você faz quando você vai lavar. Vou jogar água e remover com o rodo e depois passar um pano. E fica limpinho. Olha, gente. Tá vendo a diferença aí, ó? Pra onde eu puxei aqui, pra mostrar pra vocês, e aonde eu não puxei ainda. Então, agora vou fazer tudo aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Que vocês façam. Quem fizer, deixa aí nos comentários. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!